Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, gente. Hoje é dia de compra do mês. Brenda, foi um dia desse que você postou o vídeo de compra do mês. Pois é, eu sei. Mas hoje eu vou fazer compra do mês de novo. Nós viajamos e aí quando voltamos é numa data que eu não costumo fazer compra, gente. E aí a gente comprou algumas coisas, mas eu gosto de fazer compra no final do mês. Porque eu já percebi que fica mais barato e o mercado fica mais vazio. O início de mês é bastante tumultuado, tudo fica mais caro. Então eu sempre faço no final do mês. Aí por isso que eu já vou agora fazer as compras do mês. E pra diferenciar um pouquinho, né? Vocês já estão acostumados a ver todo mês minhas compras do mês. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Botar o Jefferson pra fazer as compras e gravar e vlogar e tudo. Não sei o que vai dar, gente. Bora lá que eu quero ver. E hoje ainda tem um a mais. A gente ainda vai levar a Manu porque hoje a Manu não tem aula. Então não sei o que vai dar. Veremos lá. Bora lá. Tchau. Vamos lá, gente. A gente começar aqui pelo arroz. Vou pegar aqui o copo arroz. E está R$3,89. R$3,89. Vamos pegar 3 quilos. Vamos lá, Manu. Manu vai estar aqui arrumando. A Brenda está aqui me reprovando. Me julgando, né, amor? Olha lá. Mais um quilinho. 3 quilos de arroz. Vou pegar aqui também um quilo de açúcar demeral a R$5,50. Só porque a Brenda gosta. Está bem mais caro que o outro. Manu, açúcar feio. Vai sim mesmo. Muito feio. Espera aí. Uma pausa que a Brenda... Isso aqui também é demerara. R$4,79. Eu não tinha visto. Cara, eu não vi esse açúcar. Olha o flocão sinhar. Vai ser esse mesmo. Melhor que tem. Sim, a moça. Bora. Manoela, arruma o carrinho, Manoela. Está brava, né? Um detalhe aqui. Hoje é dia 25. Então o mercado está com vasinho. Do jeito que eu gosto. Vou pegar aqui, ó. Sabonete Protex. Porque a Brenda é fresca, né? Ela não está usando o sabonete que eu coloquei no banheiro lá. Da Natura, mano. Natura? Nem sei. Acho que é Natura. Mas ela não está usando. Vou pegar aqui um Rexona. Que o único que fica segurando a onda é ele e o Dove. Mas vai ser esse daqui mesmo. Está R$13,30. Embalagem grande. Segura, Manu. Obrigado. Peguei uma colinha com a Brenda aqui. Vou pegar esse barbeador aqui. R$8,69. Só vem dois. Isso mesmo? É. Caraca, Manu. Estou meio perdido nisso. Estou aqui. Olha o B. Diferença de R$2. Esse aqui está vindo com quatro rolos a mais. Eu sei que serve. Bom, vou pegar esses papel higiênico aqui, ó. Porque pelas contas ele está mais barato. E parece ser bom, né? Espero que seja. Vambora. Peguei uma pedrinha sanitária dessa daqui, ó. R$8,99. Não gosto dessa marca, mas só tem ela. A Manu avaliando e a Brenda julgando. Pega esse álcool aqui também, ó. R$6,89. Já está na mão. E a Manuela está se rebelando aqui, jogando as coisas para fora do carrinho. Está entediada, né, filha? Muito tempo que não faz compra. E vamos pegar o Bombril. R$2,59. Embalagem toda pipocada, mas estão todos assim. Não sei qual esponja a Brenda gosta. Vou pegar essa daqui, ó. Melhor custo-benefício. R$2,99. Eu uso uma vez e joga fora. Brincadeira. Mas ela é ruim. É ruim pra caramba. Mas fazer o quê? Não tem muita opção. Pode pegar detergente também. E o detergente dessa vez tem o que eu gosto. IP de coco. Só um? Ah, é. O que tem lá já é de coco, né? É, mano. IP de coco. Melhor que tem. Pode escolher. Sem dúvida que vai dar certo. A Brenda é meio teimosa com sabão em pasta. Eu detesto. Mas ela gosta. Tem o Ultralimp e o Vitral. R$1,00 de diferença. Ah, vem de Ultralimp mesmo. Parece até pasta de coco. Policarro. Bom, é esse mesmo. Aqui tá... R$5,99. Tá bom em pó? Confesso que eu não sei. Eu vou pegar esse surf aqui, ó. Surf. R$13,98. Acho que a Brenda vai gostar. Não sei. Depois de meia hora procurando, a Brenda soprou a dica aqui dessa daqui, né? Que é pra usar em frutas e verduras. R$3,29. Mais um pouco. Ele vai levar cloro no lugar de água sanitária. Aqui não tem o Yuri. Então vai ser esse aqui, ó. Social Clean. Lembrando a vocês... Tá, R$3,45. R$3,45. Vou pegar aqui o molho de salada. Tem mostarda e mel. E parmesão, que é o que eu gosto. Tem molho pra churrasco também. Rosé. Tem vários, mano. Italiano. Molho caseiro. Deve ser lotado de alho. A Brenda detesta. Italiano. Acho que eu vou nesse italiano, hein? R$6,49. Tá mais caro que no outro mercado. Mas tá... Vamos testar isso daqui. Mano, vai entender a lógica deles, ó. 70 gramas. R$4,49. É uma chips. Aí você olha aqui, ó. 110 gramas. R$4,59. Valeu pra ser isso daqui mesmo. Vou até olhar a validade, né? Que sei lá. Molho de tomate. Vai ser isso daqui, ó. Quero R$1,69. Vou pegar... Acho que... 4, né? 4 desses. Show. Mas já ia esquecendo desse daqui, ó. R$3,19. Extrato elefante. Mano, é pequenininho. Ó, detalhe que hoje eu tô com dois ajudantes, né? Era pro carrinho, tá como? Zero bala. Olha o estado desse carrinho. Olha só o arroz do lado do sabão. E a dona Manoela Meliante tá tentando abrir a batata. Só não consegue. Ela cismou que ia ir ao lugar do sabão. Manu, como é que é? Cara, vou tirar ela do carrinho. Olha o estado desse carrinho, mano. Vinagre de álcool. Esse daqui. Acho que a Brindou usa pra fazer limpeza de... Algumas coisas. R$2,29. Algumas coisas, inclusive, as axilas da minha blusa, né? Agora é a hora da facada, né, Manu? Os biscoitinhos da Manu. Estão todos... Os olhos da cara. Olha lá, Manu, qual biscoito você quer? Vou deixar você escolher só oito. Qual biscoito você quer? Esse é da Brenda. Ali, Manu, o biscoito ali, ó. Ali. Quer biscoito? Vamos lá pegar? Vamos, 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 vamos. Quer um desse aqui? Um? Biscoito de maisena. R$3,89. Segura. Não, não quer esse não, cara. Não quer esse. Tá bom. Deixa um desse pra mim. Tá bom. Vamos lá, você quer de chocolate? Ó. Não, não quer dizer. 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 A gente vai arrumar um problema aqui. Vamos lá, 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 lá. Chocolate lá, o chocolate. Vamos lá pegar o chocolate. Mano, olha o que ela escolheu. Cinco pila, parceiro. Eu compro dez ovos com cinco reais, Manu. O outro, o outro. Tem pra lá de fugir, não, cara. Eu vi do Minoza e vi esse aqui. Esse daqui a Manu vai se amarrar. Assistiu o filme com ela essa semana? Ela tá bem... Quem é esse daqui? Olha o chocolate. Olha os Minions. Peguei aqui também, ó. Quatro miojos da Mônica pra Manu, né, Manu? Foi dois reais e nove centavos. Peguei aqui também, ó. Um quilo de macarrão. Meio quilo do parafuso e meio quilo do pene. Tá três nove nove. Escolhi o queijo aqui. Tá a diferença de cinquenta centavos do presidente pro vale. E o vale ainda vem menos quantidade. Então vai ser você mesmo, presidente. Vem. Cara, esse queijo é muito bom. Muito bom mesmo. Pena que é tão caro. Tava me recusando a pegar, mas a Brenda disse que precisa, né? Dezesseis reais, quatrocentos gramas de leite. É, vou comprar uma vaca. Acho que é o melhor investimento do momento. Peguei aqui o creme de leite. E também, três e quarenta e nove. Três unidades. Pega aqui o leite Tirol. Quatro e setenta e nove. Olha a validade, né? Um do dez. Tá remarcado quatro vezes, mano. Tá de sacanagem. Quatro vezes. Não, tu não vai, não. Mais um. Dois é menos pior. Uma. Uma. Fazer o quê? Vambora. Duas. Quilos de batata. Um quilo e meio. Quatroze e o quilo e cinco. Tá gelado, Manu? Uma nota dignada que a mãe veio de chinelo pro mercado. Aproveitar pra mostrar o que eu peguei aqui, ó. Filézinho suíno que eu tô com vontade de comer. Vinte reais. Aquilo tava dezessete e pouco. Mais barato que o frango. Esse temperado já também. Aquilo tava vinte e cinco. Filé mignon. E tem aqui embaixo também. E tem aqui embaixo também um quilo de coxa de frango. Ó, gente. Carrinho montado. Vamos agora passar no caixa. Manu já botou o Danone dela pra passar primeiro. Né, filha? Vamos. Ó, tem que botar ali. Tem que ajudar a mamãe. Isso. Vai, bota lá. Isso. Muito bem. Gente, já chegamos em casa. E agora é hora de eu ver o que o Jefferson comprou. Eu não fui opinando lá. Gente, tinha hora que ele pegava uns negócios mais caros. E eu sabia de outras marcas que eram boas e mais baratos. E me dava um nervoso. Mas eu deixei ele fazer as compras. E ele foi seguir na lista, né? Então foi um pouco mais fácil. Ele não teve que fazer a cabeça dele. Mas vou mostrar pra vocês agora o que ele comprou. Começando aqui pela parte de frios. Olha, o que ele comprou foi isso daqui, gente. Ele pegou... Vocês sabem que a gente sempre compra, né? Filé de peito de frango. A principal proteína aqui de casa. Então ele pegou três pacotinhos desse. Ó, eu gosto muito desse que vem na sacolinha assim, soltinho. Que aí eu só preciso descongelar o que a gente vai realmente usar. Aí pegou um pacote desse de coxa. Fica muito gostoso feito na airfryer assado. Eu adoro. E tava na promoção, tava R$12,99. Aí ele pegou... Ele gosta bastante de carne de porco. Eu já não sou muito boa de fazer carne de porco. Eu até gosto de comer, mas não sei fazer. Aí ele comprou esse filé mignon aqui, que é uma delícia, gente. Ele já vem temperado. É super maciozinho. E eu acho o preço muito bom, ó. Aqui tem mais de um quilo. R$26,00 e um pouquinho. É muito prático. Porque é só botar na panela rapidinho e ficar pronto. Fica uma delícia. E comprou também isso daqui. Isso aqui eu não sei o que é, não, gente. Isso aqui é a ideia dele, ó. Filezinho suíno. Não faço ideia do que seja. Ele que vai preparar. Porque eu não sei nem preparar. Aí pegamos uma batata frita. Ele pegou, não. Uma batata frita que a gente faz na airfryer. Fica uma delícia. Foi R$15,00. Um pão de queijo. Esse daqui eu que peguei mesmo. Porque eu tava com vontade de comer, gente. Esse pão de queijo é maravilhoso. Olha essa marca. Mas ele aumentou muito de preço. Ele era muito mais barato. Ele era um dos mais baratinhos. E eu fui falando tão bem dele todo vídeo. Que eu acho que todo mundo resolveu comprar. E agora ele ficou caro. Mas eu gosto muito desse. Aí eu comprei. Faz meses que eu não como pão de queijo. Aqui é pra Manu. É iogurte. Vocês podem ver que um já foi embora. Mas desse daqui. Do grande. E trouxe um desse pequenininho aqui pra ela. Fazer uma gradinha pra criança. Uma margarina. Trouxe da pequena. Que a gente consome muito pouco. Então trouxe só uma. Esse daqui tá caro demais, gente. Esse pequenininho. Foi cinco e pouco. Acho que cinco e vinte e nove. Se eu não me engano. Hoje eu não sei os preços de cabeça. Porque não foi o que eu peguei. Mas tá muito caro a margarina. Eu fico chocada. Aí aqui também requeijão. Também super caro. Foi sete e noventa e nove. Esse aqui eu trouxe pra Manu. Eu gosto muito desse daqui da Piracanjuba. Ele é sempre baratinho. E ele é muito saboroso. Parece muito com todinho. O gosto lembra muito do todinho. Bem gostosinho. Foi um e quinze cada um. Eu trouxe três pra Manuzinha. Trouxe também um leite fermentado desse daqui pra ela. Foi cinco e noventa e nove. Outra coisa que tava muito cara foi milho, gente. Até estranhei. Acho que tava três e sessenta e nove, se eu não me engano. Eu sou da época que o milho era um e noventa e nove, gente. O que tá acontecendo com o mundo? Aí aqui uma massa de pastel. E o molho de tomate ele escolheu esse daqui, ó. Eu tenho evitado esse daqui. Ele é muito gostoso. Mas os ingredientes dele eu não gosto muito, né? Então eu tenho trocado outras opções. Mas ele escolheu esse e trouxe quatro. O que é bastante. Mas eu não quis interferir. Então isso aqui vai dar pra uns dois meses. Aí aqui tem creme de leite. Trouxe três desse daqui. E um extrato de tomate que eu também uso. Um extratozinho de tomate. Vou guardar essas coisinhas e vou mostrar pra vocês a outra parte das compras. E vamos de parte dois das compras, gente. Vocês vão ver que aqui a quantidade vai estar um pouco menor. E nem tudo eu comprei. Por quê? Faz pouco tempo que nós fizemos compra do mês. Faz menos de um mês. Acho que faz uns quinze dias, tá? Dois, não? A gente fez dia cinco. Fez dia vinte e cinco. É, vinte dias, né? Tem vinte dias que a gente fez compras do mês. E algumas coisas ainda tem. Só que eu gosto de fazer compras do mês nessa faixa de data. Do dia vinte e cinco. Até o dia vinte e cinco no máximo. Depois o mercado vai ficando mais cheio. Principalmente início de mês fica muito ruim. Então eu prefiro nessa data. Aí aqui, ó. Arroz. Dessa vez eu só comprei, assim, ó. Três quilos. Porque ainda tem do outro. Geralmente eu compro aquela de cinco quilos. O Jefferson escolheu esse daqui. Tinha o mais barato que eu gosto mais. O Camil. E tava mais barato, mas... Fazer o quê? Aí aqui tem um focão pra gente fazer cuscuz. Foi um e noventa e nove. Café. Ele pegou esse daqui. Eu gosto bastante desse Evoluto. Ele sempre tá baratinho. Acho que vale bastante a pena. Macarrão. Eu tinha colocado pra ele trazer penne e espaguete. Mas ele trouxe penne e parafuso. E eu não sei se eu já usei essa marca de macarrão. Mas pra mim macarrão... É tudo macarrão. Açúcar. Ele pegou o demerara. Olha. Poderia ter sido outro. Tanto faz. Só pegou um quilo porque também tem ainda fechado aqui em casa. Leite. Pegamos esse daqui. Esse aqui é mais pra Manu. Aí aqui a gente pegou... Batata ele pegou porque tava na promoção. Tava um e noventa e nove. Aí ele pegou só por causa disso mesmo, gente. Vinagre que eu uso pra fazer minhas limpezas. Ele conseguiu pegar certinho. Ó. Vinagre de álcool que é o que eu uso. Aí aqui são as besterites, né? Os biscoitos. Essas coisas. Esse daqui é pra mim. De maisena. Isso daqui eu trouxe pra Manu. Ó. Esses cookies. Por quê? Toda vez que a gente vai buscar a Manu na escola, ela quer no carro comer alguma coisa. É certo. E aí esse cookie aqui, ele vem em embalagens individuais aqui dentro. Vem três pacotinhos. Então vai dar pra levar só um pacotinho pra ela comer. Às vezes a gente leva fruta. Enfim. A gente sempre leva alguma coisa pra ela comer. E aí eu comprei esses cookies só por causa disso, gente. Só pra hora que a gente pega lá na escola. Aí esse biscoitinho aqui que eu amo. É super baratinho. Eu acho muito gostoso. Esse daqui a Manu obrigou a pegar porque era dos Minions. E ela viu os filmes dos Minions recentemente. E aí cismou. Esse aqui também, ó. E o Jefferson comprou esse daqui pra ele mesmo. Pra ele experimentar. Um oréganozinho. Que tava sem. Batata palha eu gosto sempre de ter em casa, né, gente? Pra comer com estrogonofe. Mas batata palha tá tão caro. Aumentou tanto. A necessidade de vocês também aumentou? Aí aqui, ó. Ele trouxe um biscoitinho desse pra mim. Que eu gosto. E esse daqui ele trouxe pra ele e pra Manu, ó. Esse biscoitinho aqui. Miojo. A Manu obrigou ele a comprar esse só porque era da turma da Mônica. Ela viu e aí não teve quem fizesse ela trocar. Ele trouxe dois de cada sabor. Queijo. Ele pegou esse daqui. Esse queijo é uma delícia, gente. Esse presidente. Esse daqui é pra mim, ó. Uma torradinha que eu gosto. Com requeijão. E esse biscoito também é muito bom. Aprendi isso com a minha amiga Fernanda. E, gente, depois que eu conheci esse biscoito, ele é muito gostosinho. Experimentem. Aí ele pegou um molho de salado. Olha, ele escolheu esse daqui. Nunca experimentei esse. Chazinho. Pra minha pessoa mesmo. Saudade de tomar um chá. E aqui dois litros de leite. Que apesar de ter o leite em pó, a gente também usa esse daqui pra algumas receitas. Pra fazer bolo. Então, comprei dois litros de leite também. E aí, gente. Agora só falta a parte de limpeza. Então, eu vou guardar esse daqui. E vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza. Última parte, gente. Dessa vez, bem pequenininha. Bem pouquinha coisa que a gente comprou. Que é a parte de limpeza, né? Higiene pessoal também. Enfim. Esponja, eu compro todo mês. Porque a gente usa uma por semana. Então, o Jefferson já pegou. Pegou essa daqui. Eu sei que ele ficou com raiva. Porque ele não gosta dessa esponja, gente. Ele fala que é ruim. Dependendo dele, ele teria que pegar a cara sim. Ele pegou pra eu não julgar. Eu sempre pego a baratinha, gente. A gente só usa por uma semana. Aí, sabonete. Ele pegou esse daqui, ó. Protex. Pegou dois que ainda tem aqui em casa. Os sabões que a gente ganhou. Esse daqui é pra mim. Desodorante. Aí fui eu que escolhi, né? Porque é pra mim. Prestou barba. Ele já tá acostumado a comprar. Sempre compro o mesmo. Aqui essas coisas também ele foi pelo que eu sempre compro, né? Essa caixa de... Essa pedrinha de caixa acoplada. Quase que não sai. Aí, sabão. Ele pegou esse daqui. Faz tempo que eu não usava desse. Nem vi o preço que você pagou. Foi quanto, amor? Não lembro o preço, gente. Mas foi esse daqui. Eu gosto desse daqui de coco da surf. Água sanitária. Ele pegou esse daqui. Aí, papel toalha. Pegou mais baratinho. Eu sempre compro mais barato mesmo. Álcool em gelo a gente tava precisando em casa. Só tinha esse mesmo. Então, não tinha erro. Sabão. Ele pegou esse daqui. Também não tinha muita variedade lá. Então, não tinha nem muito o que escolher. Aqui foi desodorante pra ele mesmo. Ele escolheu. E até, gente, eu já sabia que ele ia escolher o IP, né? Que é o que ele gosta. Ele acha que é melhor. Bombril. Eu sempre uso. E papel. Ele escolheu esse daqui, ó. Comprou um pacote com 16. E ainda tem papel aberto aqui em casa. Acho que um pacote com 4 já dava. Mas é bom que agora temos estoque de papel higiênico pros próximos meses. E agora sim acabou as compras. Vamos ver quanto que deu as compras do marido. Ó, a notinha tá assim pequenininha. Porque as letrinhas pequenininhas, gente. Mas até que foi bastante coisa. E o valor que deu foi 469,96. Confesso que eu achei que ia dar mais barato, gente. Mas eu reparei que esse mercado que a gente foi, nós fomos no Dom Atacadista. Aqui na minha cidade, eu acho que o açaí atacadista tá um pouquinho mais barato. Mês que vem eu vou comprar nele de novo. Percebi uma diferença bem considerável nos preços. Então, acho que por isso que deu um pouquinho mais caro dessa vez. Mas a mesma faixa que a gente sempre compra, vocês já estão acostumados, né? O valor que a gente tenta manter é de até 500 reais de limite na compra do mês. E aí o restante do orçamento a gente usa em comprar coisa nortifruti. Comprar outras coisas que faltam. Coisa na farmácia, enfim. Outras coisas. Então, ficamos dentro da meta. O marido conseguiu comprar tudo que precisava, gente. Conseguiu acertar a maioria das marcas. Ele acertou o que eu gosto. E eu achei que ele se deu muito bem. Inclusive, acho que mês que vem eu vou mandar ele sozinho. E vou me poupar desse cansaço. Topa, amor? Sozinho. Agora me diz se vocês gostaram dele vlogando, gente. Eu nem ainda vou ver. Eu tô aqui, eu ainda não vi as coisas que ele falou. Eu vou ver só quando eu vou editar esse vídeo. Mas eu vou terminar aqui esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Quis trazer de uma forma diferente. E se vocês querem mais a participação do Jefferson aqui no canal, comenta aqui embaixo pra eu poder perturbar ele. E mostrar, ó. Tá vendo? Comentaram. Participa mais. Tá bom? Um super beijo. Tchau.